Fala galera, beleza? Eu sou o Nao275 começando mais um vídeo para o canal e é o seguinte, hoje já está de noitão trabalhei hoje, no caso que eu estou gravando o dia inteiro na moto, estava mexendo a parte de pintura porém eu continuo trabalhando aqui no mesmo dia, está foda, tem muita coisa para fazer e galera, é o seguinte, o que eu fiz? Eu acabei fazendo alguns serviços e nem estava filmando, né? A moto está aqui ainda pronta para pintura, as coisas estão lá, né? Como vocês já sabem, quem acompanha o canal quem não acompanha, acompanhe, já se inscreva e seja bem-vindo, deixa o like, já vai fazer parte da nossa família é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai revisar o freio da nossa DT, essa moto aqui é uma DT 180 acreditem, é uma DT 180, o motor está lá, peça lá, o resto dispensa aqui, roda aqui, enfim e é o seguinte, na verdade eu já desmontei, tudo já revisei e está pronto aqui já, quase tudo no lugar porém, eu só quero mostrar para vocês, fazer o vídeo, caso alguém tenha alguma dúvida, já esclarece aí bom, primeiro, minhas dúvidas, será que esse pneu aqui ia estar bom, estava ruim, precisava trocar? mano, eu enchi ele, o dianteiro, que é esse aqui, ele parece que está legalzinho o traseiro, que está tudo rachado, eu enchi também, acho que encheu, tipo assim, encheu, encheu só que eu não sei se ele vai desvasear, então eu vou ficar de olho nisso esse é um problema nosso aí, que eu, né? vamos ter que ficar esperto, para ver se ele está, se está furado, alguma coisa do tipo eu acho que não, mas a gente vai ter que ficar de olho, estava totalmente murcho, enchi e vamos ver aí aí galera, eu peguei e desmontei aqui toda a parte de freio dela, as pastilhas, tudo o duro que se tirar esse aqui meio errado, ele desmonta como que funciona? é um sistema de freio bem simples, tem duas lonas que pega ali na, não sei como chama, campana? não sei, enfim, não sei nome técnico mas na hora que você aciona aqui, ó, ele abre, certo? ó, ele abre aqui, faz com que essa parte reele aqui na parte de dentro e faz a moto freiar aqui dentro, da onde pega o freio e o freio, tudo, eu limpei tudo com o desengraxante que é a ferramenta que eu estou usando para fazer essa moto meu, isso aqui estava muito sujo, mas estava preto, estava tipo, mano, estava, nossa eu não sei se aquilo lá é a forma mais ideal de limpar isso aqui porém, eu fiz dessa forma, como no caso agora, até de noite, eu estava lavando está tudo tipo limpo, estava mexendo com água, eu ainda não sequei e não dá para me engraxar agora, mas o correto, ó, vocês podem ver que os dois está limpinho, o da frente não estava freando nada e estava tudo zoado eu acho que é porque uma mola estava solta, né, essas molinhas, é tudo, é facinho de montar se vocês desmontarem, vocês já vão ver como que, como que monta, isso aí é de boa só que como eu lavei tudo, o que que acontece? está tudo molhado e o certo, eu verifiquei também esses rolamentinhos, está tudo certo eles são, graças a Deus, é tudo blindadinho, está tudo ok só que eu preciso dar uma engraxada nele só que como está molhado, esperar secar mais um pouco e engraxar e montar então essa parte de freio, que eu achei que ia ter que fazer o freio da frente já menos um gasto, só vou ter que lubrificar está vendo aqui, ó, essa parte onde tem contato aqui atrás, as molinhas, eu vou jogar uma graxinha, um óleo aqui também nos rolamentos lembrando que toda essa parte de freio toma muito cuidado para o óleo, claro não cair na parte onde tem atrito ali, tem contato, senão a moto não vai frear, né, lógico então tomem muito cuidado quando você for passar alguma graxa alguma coisa ali, pega, sei lá, coloca um pano em volta um papel toalha, sei lá, para não deixar escorrer nem nada coloca muito pouco, só no lugar onde precisa para não ter problema e é isso então essa parte, eu queria só mostrar para vocês as rodas dela que a princípio, né, está legal eu estava pensando em mudar a cor dela só que, tipo, meu ela é cromada não sei se dá para ver aqui no cantinho está brilhando, né, ela é cromada só que pintaram de preto eu não achei bonito porém, para me tirar esse preto eu não sei como que eu vou fazer porque eu tentei tacatina e não saiu uma coisa que eu vi que a coroa dela estava também pintada o cara pintou a coroa da moto também e quando eu coloquei aquele produto de tirar a graxa saiu um pouco da tinta então eu acho que eu não vou fazer nada nessas rodas e vou largar e é isso então, acho que essa parte aí de freio da moto foi checado está ok está tudo certinho e é isso não sei, acho que se eu tenho mais alguma coisa para falar mas acredito que não é basicamente isso aí mesmo é... engraxar ali e dar uma olhada nos rolamentos para ver se vai precisar trocar algum se Deus quiser que não tem umas peças lá umas buchas que vai também eu vou ter que olhar isso aí com calma depois mas é isso então, só mostrar mais essa parte para vocês beleza, galera? está dando muito trabalho essa moto muito mas, é isso aí então é isso deixando esse vídeo por aqui se gostou, deixa o like se inscreve no canal e até os próximos vídeos falou, valeu, a nóis e fui!